Meus amores, mais um diário, mais uma semana, vamos lá ver o que eu aprantei nessa semana. Se você é novo aqui, já se inscreva no canal para fazer parte da família youtuberica do meu RC2. Espero que você goste do vídeo e vamos lá. Hoje eu vou gravar vídeo, hoje é segunda-feira, são 9 horas da noite, eu acabei de chegar de serviço, aí eu tomei banho. Aí eu vou me arrumar e eu vou mostrar mais ou menos para vocês como que eu faço para gravar, né? Minha cama está toda bagunçada, meu quarto está todo bagunçado, mas eu vou mostrar para vocês mais ou menos como eu faço para gravar. Para vocês saberem mais ou menos a realidade de uma youtuber, mas eu vou trocar de roupa e já já eu volto. Em um passe de mágica eu vou aparecer pronta. Meu Deus, quem é essa? O que um reboco não faz, né jovem? E essa bagunça na cama, Brasil? A maioria dos youtubers grava de pijama, então shortinho de pijama, marcando a ziria e uma blusinha básica. Ali fica a luz, aqui está o tripé, mas eu vou organizar o tripé aqui ainda. Eu vou arrumar essa bagunça primeiro. Eu acabei de gravar fazendo meus macarrão integral, minhas marmitinhas, então procure aí no canal que provavelmente eu já liberei. É muito louco como eu gravo. É muito difícil gravar sozinha. Eu vou mostrar para vocês como estão as coisas aqui. A lâmpada está aqui. Aqui está o espelho para eu conseguir me ver. Esse tripé eu deixo aqui em cima. É muito ruim gravar, mas é mais ou menos assim. Por isso que é meio difícil eu gravar para vocês receitas, essas coisas, porque dá muito trabalho. E sozinha é muito difícil, por mais que eu tenha o tripé e tal, né? Mas estamos tentando aí melhorar as coisas para vocês. Vou lavar a louça aqui, porque eu tenho que gravar outro vídeo lá no meu quarto. Então uma hora da manhã, acabei agora de agitar vídeo. Olha, aqui o negócio, jogando o ar para o computador não desligar. Aqui, ó, está renderizando. Estou editando pelo Vegas. E, gente, eu estou muito feliz, sério. Eu estou muito grata ao Igor pela ajuda, sabe, que ele está me dando no canal. Ele que foi atrás do Vegas, que baixou. Porque o Vegas é pago e ele baixou craqueado. Então eu estou muito feliz, assim, sabe? Nossa, eu estou pulando de alegria. Eu estou muito empolgada. E eu acho que vai ter muitos vlogs legais aí. Ah, e agora eu vou dormir. Tirar o batom, maquiagem, vou dormir. Estou me arrumando, vai no shopping. Aí o Barroso vem e fala assim. O que você falou, Barroso? O que você falou? Eu vim tendo banho para tomar banho. E no laxeto ar, eu digo, ixi, marido, cheio a toa. Aí minha mãe pega e grita lá do quarto. Qual o que você falou, mãe? Eu não esqueço o rabo porque está grudado no cu. Porque senão esquecia também. Felicidade da pessoa depois de ter gastado o rim. Não, não. A neta é uma smart, mas não é. O Igor acabou de comprar. O que você comprou? O Nintendo Switch. Acabou de comprar o Nintendo Switch com qual jogos? Isso daqui, Zelda, que não sei quem é Zelda. Foda-se. E, Mário, você está feliz? Parou um caralho. Você está emocionado? Quero lágrimas. Vou jogar na cara do meu primo agora. Presente de Natal do Igor. No caso, ele que se deu. É, meu presente de Natal de Natal. O presente do décimo terceiro do Igor. Nem ganhei meu décimo terceiro, já gastei. Obrigado, meu amor. Vem um pouco. Eu achei que era menor ainda. Menor ainda? Criança feliz com a sua casa. Me deixa eu em paz. A gente vai assistir Thor. Thor é o quê? Thor Ragnarok. Thor Ragnarok. Como sempre, eu muito integrada do assunto, do jogo. Exatamente. Mas, Mara, ótimo. Vamos lá ver o Thor pelado. No caso, sem camisa. Vamos ver o Thor pelado. Que o amor também acha o Thor maravilhoso, como eu. Então, é isso. Brasil. Eu gastei muito dinheiro. Estou começando a me arrepender. Ah, começou agora. Depois, chora. Eu vou chegar em casa e falar, mano... O que eu fiz? Mano, se você fazer isso, eu vou dar na sua cara. Quando que eu fiz? Eu devo ter feito isso alguns dias. Você já fez isso quando você comprou o negócio de dançar, que eu nunca dancei. Ah, é o Just Dance, é verdade. Não, ele veio... Eu gastei... Mas, naquele dia, foi bem... Foi R$700. Mas, ele foi no impulso. R$600,00 na câmera, do jogo e no jogo. E, até hoje, você não jogou comigo. Eu não joguei com você até hoje. E ele falou que ia comprar pra jogar comigo. É verdade. Ele é muito ridículo, gente. Além dele não deixou ganhar, porque comentaram lá que você não deixou ganhar. Feio isso. Não deixou ganhar. Ridículo. Mas, é verdade. Sou mó boa no jogo. Você vai filmar? Tô. Olá, meninas. Tudo bom? Eu vou mostrar meu look pra vocês. Minha blusinha, não sei de onde é. Mas, eu acho que eu roubei do Eric. Quando eu fui pra lá. Meu vestidinho é da Marisa. Aos tá, tá confortável. É muito bom, assim. Come on. Come on. Acabamos de sair do filme. O que você achou, meu bem? Eu já tinha assistido, já. Foi muito bom. Não. Você já tinha assistido, mas você tinha falado o que você achou? Não. O que você achou? Muito bom. Muito bom? Muito bom. Muito bom mesmo. O filmão da porra. Muito bom. O Thor Delícia. Eu arrisco dizer que é o melhor. Pelo menos pra mim. Não. O melhor filme foi da Mulher Maravilha. Não. O melhor filme do Thor até agora. Ah, do Thor. Deve ser. Porque, né? Eu assisti poucos. Esse, ele tava muito da hora. Muito forte. Não, tem a trilogia do Thor. Vai Thor! Tem a trilogia do Thor. Tem o Thor. Thor, o Mundo Sombrio. Mas eu assisti dois Thor. Então. Não, você assistiu todos? Sei que não lembra. Tem o primeiro Thor, certo? Que ele vai pra Terra pela primeira vez. Sim, que é do do Martelo. Beleza, esse eu assisti. O segundo dos Elfos Negão lá. Tem os Elfos Negão. Eu não assisti o segundo, amor. Eu não assisti. Você não lembra? Você não lembra? Enfim, Brasil. Dos que eu me lembro que eu assisti, no caso 1, esse é o melhor. Porque Thor estava maravilhoso, estava forte, delícia. Gente, sério. Eu não gostava muito do Hulk, mas criei um laço forte pelo Hulk. Ele é incrível. Ele é muito fofo. Sim, ele chama o incrível Hulk. Que bosta, Brasil. Na mesma praça. Mas sério, o Hulk me surpreendeu. Por que você tem por aí, minha filha? Porque, não sei. Agora a gente vai pra casa, o Igor vai ligar o negócio que ele comprou. Vai se divertir, vou perder o namorado. Não é lindo. Não é não. Ele já não me dá atenção só com o celular. Imagina com o videogame agora, que eu não entendo o hino, tendo... Eita, que nojo. Que forco. Amor, não tem vergonha não. Ele tá perdendo, não pode fazer essas coisas. Eu estou me mostrando para o Brasil. Amor, vamos nadar? Vamos. Partiu, então. Amor, eu queria um chocolate. O que eu faço? Vamos pro chocolate meu. Quer que eu cague um chocolate? Você vai cagar chocolate? Não. Você caga chocolate, caga agora. Não vai dar. Queria um chocolate. E não vai dar o quê? Eu comi... Eu comi... Big Mac. Comi pipoca. Bebi coca. Eu fui feita pra comer. Boca foi feita pra comer. E queria um chocolatinho. Acho que eu engordei tudo de novo. E estou com 120 quilos. É bonito, amor? Nossa, é muito linda. Bom dia! Olha quem tá aqui. De novo. Nossa, eu tô vermelho. Tá, meu bem. Um primantãozinho. Eu e o Igor estamos indo no Shopping Unimart pra fazer a impressão dos convites da minha mãe do casamento. Que já era pra ter sido feito, né? Porque o casamento é 16 de dezembro. Mas... Tão um pouco atrasados esse casamento. Mas vai dar tudo certo, né, moça? Vai. Tá tudo certo. O máximo é tipo assim... O máximo que vai acontecer é dar tudo errado. Ninguém ir. Mas tá ótimo. Eu indo, minha mãe trocando aliança. Esse é o objetivo, né? Ótimo. Ótimo. Show! Tem que mostrar aqui. Aqui, ó. Cropped. Cropped. Adoro usar cropped. Vamos passar as minhas contas. Eu mesma. Eric, olha o que a gente vai fazer hoje. Olha o dente sujo. Vou passar minhas contas. Lembrar da Itália. Nossa! Demônio. Olha essa bunda. Olha o cropped depois de um salgado. Alegria da criança. Ela tá te filmando, ó. 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 Gente, olha minhas contas. Sobolete, pipoca e queijo. E queijo. E febre, tipo isso. Só que tem quantidade grande, mas não faz. Vou passar isso. O que é isso? Cartão não configurado. Ok. Tira. 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 Estou na farmácia. Vim pesar. Pra vocês acreditarem em mim, ó. Hoje é dia. 2 de novembro. Viram? Vou subir na balança com o celular. E vou mostrar quanto deu. Ó. Estão vendo a roupinha? É a roupinha que eu... Aqui, ó. Meu peso, Brasil. Ó. Meu peso. 2 de novembro. Aí, ó. Vocês acham que eu engordei, não engordei. E acabei de comer. Então deve estar mais magra. Porque eu tô estufada. Venhamos conhecer a igreja que a gente vai casar. Fazer uma visita. Vou mostrar mais ou menos pra vocês como é a fachada da igreja. Aqui, ó. Eu fiz a primeira comunhão aqui. A crisma... Não, só a primeira comunhão. Porque eu não sou crismada. Eu não terminei a crisma. Eu era rebelde. Ah, tá bonitinha. Olha a Eric. Tá bonitinha a igreja. Arrumadinha. Só que eu não sei onde eu entro. Gente, olha onde minha mãe vai fazer a peça do casamento dela, ó. Tem cavalo. Aí a gente pode atropelar o casal. Vai, Barroso. Vai, Barroso. Abre e vai, cara. Pelo amor de Deus. Coitado com esse cavalo. A gente não tem como você ir rápido aqui. Se alguém vier contra a gente, vai vir devagar. Por que você parou? Por que você tá me olhando com cara de retardada? É que não dá pra pegar tudo. Tá bom. Uma hora é a piscina. Mostra a piscina da chácara da minha mãe. Da chácara da minha mãe não, né? Porque ela alugou. Eu vim no dentista fazer limpeza, raspagem, um monte de coisa. Acabei de sair do dentista. E, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Mas é foda essa vida. Eu tô tratando algumas cáries que eu tenho. No caso, duas. Eu tenho que fazer raspagem também. E limpeza por causa do aparelho. Como faz quatro anos que eu uso o aparelho, eu tô com duas cáries na parte da banda. Que é onde é mais difícil de escovar, né? Onde fica resíduo de alimento. E eu nunca tirei cárie. Então, tipo, eu não sabia a sensação de tirar uma cárie. Que era dolorido. Mano. Mano, quase chorei. Quase chorei. Agora tô indo trabalhar. Porque sexta-feira, depois do feriado, eu trabalho. A escola não emenda. Então, pra ti, eu vou trabalhar. Parece que eu que vou casar. Porque eu tenho que entregar o convite. Eu que tenho que fazer o convite. Eu que tenho que fechar a decoração. Quanto você tá me pagando, se não é pra fazer tudo isso? Hein, minha filha? Palheta que o Moze trouxe pra mim. Por isso que eu amo o Igor, gente. Sério. Tô aqui cortando os convites da minha mãe. Porque foi nós mesmos que fizemos o convite, sabe? Pra economizar. E aí os caras cobravam... Dois reais pra cortar por folha. Eram trinta folhas. Ia ficar sessenta reais só pra eles cortarem o convite. E como o casamento vai ser simples, eu falei, não. Eu corto. Só que eu estou me arrependendo de eu ter falado isso. Porque eu não aguento mais cortar convite. Por isso que a gente tem que dar valor à mão de obra das pessoas, sabe? Realmente dá trabalho. Tem algum saindo meio tortinho. Tá fofo, olha. Esse é o convite. Tá bonitinho. Pra não passar em branco, né? Entregar uma coisa legal. Até porque, como poucos de vocês sabem, minha mãe sempre sonhou casar. Eu vou gravar um vídeo com a minha mãe falando sobre isso. Então, desde criança, desde quando eu me conheço por gente, eu escuto que a minha mãe tem sonho de casar. Eu não tenho esse sonho de casar igual a minha mãe. Eu prefiro pegar o dinheiro da festa e viajar, sabe? Mas a minha mãe tem esse sonho. Por isso que eu estou tentando realizar isso pra elas. Não realizar porque eu não estou dando a verba, mas tentando ajudar no que eu posso. Mas meu sábado praticamente foi isso. Por isso que eu nem estou vlogando muito pra vocês. Ronaldo. Olha a felicidade. Matheus. Valéria e família.